Saudações, pessoal. Professor Federico Schaff aqui em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula vamos ver a parte 2 de Foundation Fieldbus. A videoaula anterior foi a parte 1, né? Então vamos a parte 2. Vamos lá. Então, a gente parou vendo blocos de funções, né? Que é uma parte bastante importante do Foundation Fieldbus. E, bom, esses blocos de função, eles têm que ser executados em algum lugar. Então, se a gente tem lá um bloco P&D, algum dispositivo vai ter que executar, fazer a parte de processamento, então, desse algoritmo P&D. Então, no Foundation Fieldbus é importante o que a gente chama de mapeamento para dispositivos. Então, como os dispositivos podem embarcar blocos de controle e os blocos possuem ligações entre si, é necessário mapear os blocos. Então, onde que vai ser executado? Arquiteturas diferentes, conjuntos e dispositivos diferentes podem possuir o mesmo diagrama de blocos funcionais. No Foundation Fieldbus isso é possível. Até por isso que tem essa figurinha aqui mostrando, então, esse conjunto de blocos funcionais aqui, com três dispositivos, né? Dois sensores e um atuador. Então, os dois sensores, obviamente, cada um tem o seu analog input. O atuador tem o seu analog output. E aqui a ligação entre esses blocos de funções. Então, os analog inputs são para entradas nos blocos P&D e um dos blocos P&D tem saída para o analog output com realimentação. Um dos blocos P&D também realimenta o outro. E aqui vocês podem ver um conjunto de um, dois, três, quatro, cinco dispositivos mais os dois monitoreadores. E aqui, três dispositivos e os monitoradores. O que quer dizer que essas arquiteturas diferentes podem possuírem o mesmo diagrama de blocos? É que esse diagrama de blocos aqui, com esses cinco blocos, podem ser colocados nesse conjunto de dispositivos aqui, com cada analog input, num dos dispositivos. Analog input, obviamente, está no atuador. Um bloco P&D está nesse dispositivo e o outro bloco P&D está nesse dispositivo aqui. Provavelmente é um CLP. Então, é possível mapear dessa forma no Fondage Fudbus. Se a gente tiver esse conjunto de dispositivos aqui, a gente pode mapear assim. AI, AO, AI, exatamente como está no anterior, só que os blocos P&D, um está no atuador e o outro está nesse sensor aqui. Esse conjunto aqui, essa ligação, funciona tanto para esse conjunto quanto para esse conjunto. Então, por isso que está sublinhado aqui. Então, arquiteturas diferentes podem possuir o mesmo diagrama de blocos funcionais. Certo? Isso é uma particularidade ali do Foundation Fieldbus. Então, exemplo. Digamos que a gente queira uma funcionalidade bem simples. Um controlador comum com um controle P&D, né? Então, vai ter um bloco lá, P&D, bloco funcional P&D. Digamos que o que a gente quer fazer é isso aqui, né? Então, referência aqui, um bloco aqui de diferença, né? O sensor, então, passando por essa diferença. Essa informação, sendo colocada no controlador, que por consequência, chega no atuador e controla o sistema, né? A saída desse sistema é adquirida pelo sensor. Então, esse bloco aqui, bem simples, essa funcionalidade bem simples aqui que gera esse conjunto de blocos aqui. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, obviamente o bloco aí tem que estar no sensor. O bloco AO tem que estar no atuador. E o bloco P&D vai estar no dispositivo que vai fazer o controle. Então, a gente pode ter o seguinte mapeamento. Dois dispositivos aqui, né? Um, o sensor, então, com AI, o atuador com AO, isso é óbvio, e alguém fazendo P&D. No caso aqui, eu coloquei um dispositivo externo, um outro dispositivo que não é nem o sensor, nem o atuador. Pode ser uma placa controladora, por exemplo. Ele está executando o P&D. Pode? Claro. Esse é um mapeamento possível. A gente pode ter um segundo mapeamento possível com o mesmo conjunto de dispositivos. Aí, a O, obviamente, continua exatamente iguais. Mas agora a gente aloca o P&D, ou mapeia o bloco P&D, para o sensor. Pode? Claro. É essa a ideia do Foundation FeedBus. Essa possibilidade aí de mudar o mapeamento. Certo? Tomara que tenha ficado bem claro isso para vocês. Isso é uma parte bastante importante do Foundation FeedBus. Então, exemplo, mapeamento 1 e 2, obviamente, tem a mesma funcionalidade. Mesma ligação dos blocos ali. A diferença está localizada no processamento dos blocos. Ou seja, em qual dispositivo está mapeado o bloco. E aqui, o que mudou é o P&D. Bom, aqui um outro exemplo de aplicação. Praticamente a mesma ligação dos blocos. Então, AI entrando o P&D, o P&D saindo para o AO. E o AO está realimentando o P&D. Como a gente tem, nesse caso aqui, dois dispositivos representados aqui. Device 1 e Device 2. Dois dispositivos. O sensor, obviamente, vai ter o AI. Então, aqui está representada a parte do processamento referente à execução do bloco AI. Digamos que a gente colocou o bloco P&D no dispositivo 2, que é o atuador. Então, esse AI aqui, como está na funcionalidade, o bloco AI alimenta o bloco P&D. Então, obviamente, se o AI está em um dispositivo e o P&D está em outro dispositivo, essa informação vai trafegar na rede Foundation FeedBus. Então, tem aqui o que está colocado aqui, Block Link Over Communication. Ou seja, a comunicação está ocorrendo pela rede Foundation FeedBus. Aqui está representada a comunicação. Vocês podem ver que quando está executando AI, obviamente, não tem comunicação. Quando está executando P&D, também não. E como o P&D e o AO estão no mesmo dispositivo, aqui dá para mostrar, dá para ver. Então, não tem comunicação pela rede Foundation FeedBus. Então, por isso que esses tempos aqui, que são executados, então, esses blocos dentro dos dispositivos, esses tempos que não estão sendo usados para comunicação, podem ser utilizados por outra coisa. Por isso que está colocado aqui, For Other Communications. Esse tempo aqui de execução, digamos assim, do controle, pode ser utilizado para outros tipos de comunicação que não vai ter processo. E essa comunicação aqui entre o AI e o P&D, que vai usar a rede, é obviamente, isso aqui é cíclico, então vai acontecer múltiplas vezes dentro dos diversos ciclos. Então, essa é uma comunicação escalonada, ou seja, programada, Scheduled Communication, como está colocado ali. Então, já se sabe pela ligação aqui dos blocos da aplicação, que aqui, obrigatoriamente, vai ocorrer uma comunicação. E aí já se programa em todos os ciclos, né, reserva esse espaço aqui de tempo para a comunicação. Os outros espaços de tempo, digamos assim, podem ser utilizados para outras comunicações. Alarmes, configuração de dispositivos, qualquer outra coisa. Aqui eu estou colocando o exemplo de só dois dispositivos comunicando, é o exemplo mais simples possível. Aqui um outro exemplo, né, com controle de vapor, né, então, de uma caldeira, né. Então, obviamente, vai ter um sensor aqui, um atador, outro sensor, né, dois sensores aqui, um de temperatura e outro de pressão, né. Vocês podem ver aqui o fluxo de vapor, né, e o fluxo de fluido. Aqui tem a resistência, né, que aquece, obviamente, o fluido para transformar em vapor. A ligação que está colocada aqui, a ligação dos blocos está colocada aqui, e, obviamente, se tem essas comunicações aqui, esses blocos vão ser alocados para dispositivos. De acordo com essa alocação, a gente vai ter as comunicações entre os blocos. Ok? Bom, então, aqui o exemplo da comunicação, tá, entre os blocos para esse exemplo. Digamos que a gente colocasse lá, tá, válvula, sensor de temperatura, tá, sensor de vazão, né, o PID de fluxo e o PID de temperatura, né. Então, aqui tem a questão dos ciclos, né, as comunicações escalonadas, né, as programadas que vão ocorrer, e as que, do loop de controle do fluxo e loop de controle da temperatura, tá, vocês podem ver aqui essa questão, né, bem organizadinho, né, os fluxos de comunicação dentro dos ciclos, né. Então, vocês podem ver aqui tem um ciclo, aqui o próximo, aqui o próximo e aqui o próximo. Não necessariamente, né, dentro dos ciclos sempre vai ocorrer da mesma forma, né, então vocês podem ver aqui a malha de temperatura, ela é mais lenta do que a malha de controle, né, de controle de pressão, né, tá. Então, fluxo, né, de vazão, né, desculpa, tá. Então, aqui ocorreu dentro desse ciclo e depois ocorreu só dentro desse próximo ciclo o loop de controle de temperatura, né, já o loop de controle de evasão, né, tá, está ocorrendo a cada 200 milissegundos. Então, a cada 200 milissegundos o de evasão, a cada 600 milissegundos o de temperatura, certo? Só para vocês terem uma ideia como é que é a programação desses, ou previsão, né, de comunicação desses ciclos, tá. Bom, obviamente, né, que o Foundation Feedbus tem uma confiabilidade, tá, referente a esse aumento, né, do processamento dos dispositivos, tá. Então, os sinais, sejam eles quais forem, eles são sempre acompanhados de informações de qualidade, tá. Se o dispositivo está funcionando bem, ele pode dizer que o sinal que ele está entregando é alguma qualidade boa. Se ele está com algum problema de execução, ele pode dizer que ele está medindo ainda, mas que o sinal de medição dele, por exemplo, está mal. Então, algum exemplo aqui, clássico, né, onde o sensor detectou que ele está com a operação aqui ruim, tá, então, por consequência, o sinal de processamento do bloco AI, tá, ele tem o status lá de mal, sinal, o sinal está ruim, né, esse sinal chega no PID, tanto a leitura quanto o status, digamos assim, e o próprio PID lá, de acordo com a programação, pode dizer, opa, quando está mal, tá, eu vou por manual e aí, em vez de eu mandar, digamos assim, um sinal de controle do algoritmo PID, como eu sei que essa leitura está ruim, eu vou, em vez disso, eu vou mandar para o atuador ir para o estado de falha, tá, estado de segurança de falha, então, fail safe, né, e aí, bom, isso aqui é naturalmente feito dentro do Foundation Food Bus com esses status de qualidade do sinal, ok? Mesma coisa com o sinal, por exemplo, de AO, né, mas aqui não tem um AO com um BAD, né, então, por isso que aqui está mostrando só o sinal de analog input com qualidade ruim, ok? Um exemplo de projeto aqui, tá, no Foundation Food Bus, digamos que a gente tenha o controle de vazão, tá, e aí, controle de vazão, a gente tem um cano aqui, né, para onde passa um fluido, tá, a gente tem um sensor, tá, que para o diagrama PI, né, é visto como FT, tá, para o diagrama PI, o atuador aqui é visto como FIC, tá, FIC, tá, e obviamente que tem a ligação desses dispositivos aqui, né, na rede, tá, então, dá para a gente ligar esses dispositivos, tá, ou prever a conexão desses dispositivos da seguinte forma, lá no sensor, a gente vai ter o FT123, é o nome, né, analog input, e aí ele pode ter múltiplos, né, então, aqui ele está colocado o analog input 1, tá, ele está ligado no PID1 que está na válvula, FCV123, tá, vocês vão vendo aqui, o analog output está na válvula, obviamente, que é a FI302, tá, então, aqui está o esquema de ligação dos blocos funcionais do Fondation Fieldbus para aquele projeto, aqui foi escolhido que o PID vai ser executado no atuador, ok, então, um exemplo aqui de ligação de blocos para uma aplicação, a gente podia fazer o PID no sensor também, tá, pessoal, mas como eu tenho que dar um exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui é o PID no atuador, tá, bom, como é que é o endereçamento no Fondation Fieldbus, tá, então, para endereçar esses dispositivos são utilizados 8 bits, o que permite, né, pela previsão, né, de 8 bits, 255 dispositivos, tá, mas como alguns endereços são reservados, o Fondation Fieldbus tem essa reserva, pode-se utilizar menos que 255, no caso, 232 endereços distintos, tá, bom, como é que é a implementação do Fondation Fieldbus, tá, assim como outros protocolos lá, geralmente tem, ou redes, né, geralmente tem um circuito integrado, que é o ASIC, que implementa a parte de protocolo do Fondation Fieldbus e a parte de meio físico, né, então faz a questão que a gente chamou de pilha de comunicação, stack, né, e também a parte de configuração do meio físico, tá, inclusive com transceiver, tá, então se a gente for comparar com os outros lá, esse aqui já tem o transceiver embutido, tá, um exemplo de construção de um ASIC desses é o ASIC FF Profibus PA, ou seja, ele faz tanto a implementação do Profibus PA quanto o Fondation Fieldbus, o UFC 100L1 da Softin, tá, que é a empresa fabricante. Aqui eu abri esse, esse PDF, então, né, manual, tá, desse ASIC, então, o UFC 100L1. Vocês podem ver aqui, então, Fieldbus ASIC for Field Devices and Hot Host Supporting Fondation Fieldbus, H1 e Profibus PA, né, então como H1 tem tanto no Fondation Fieldbus quanto no Profibus PA, a parte de meio físico tá ok, teria que ser, teria que só ter um dispositivo que faça processamento do protocolo, tanto do um quanto do outro, e é o que esse ASIC aqui faz, né, então tá vendo, tá mostrando aqui as questões desse dispositivo, né, vocês podem ver aqui, o Fondation Fieldbus, tá, ele pode executar o dispositivo de campo, então, uma interface de host ou um dispositivo de link, tá, através desse ASIC aqui, tá, e no Profibus PA só o Field Device, tá, operações aqui, né, Physical Layer, né, vocês estão vendo aqui, né, bem direitinho, exatamente como a gente viu lá, tanto no Profibus PA como no Fondation Fieldbus, ok? Então esse é um exemplo. Outro exemplo é esse aqui, Field Communication Controller da SMAR, que é esse aqui, o FB50CT, 2050, desculpa, tá, é um processador um pouquinho maior, então, um circuito integrado um pouquinho maior, mais perninhas, né, vocês podem aqui, baseado na IEC 6158-2, às vezes aparece o 6 na frente, às vezes não, né, depende muito da data do documento, os mais recentes tem o 6 na frente, os bem antigos tem o, não suprime o 6 aqui na frente, tá, mas é a mesma norma, tá, então vocês podem ver aqui, mesma operação, sem pinos, né, opa, informações aqui do, desse ASIC, tá, características, pinos de, operação de pino, né, configuração dos pinos para operação, diagrama de blocos, e assim por diante, tá, informações sobre o que que esse CI pode implementar, tá, bem simples, né, a ideia só para vocês mostrando aqui do funcionamento desse ASIC. Não vou entrar em muitos detalhes, só mostrar para vocês que existe, ok? Bom, seguindo, tá, bom, eu queria mostrar um, eu gostaria de fazer a demonstração de uma planta real, tá, para vocês, infelizmente na UFSM a gente não tem uma planta Fondation Foodbus, mas eu trabalhei durante o mestrado, tá, na URGS com uma planta que tinha Fondation Foodbus, aí por sorte de vocês, eu fiz o vídeo. O vídeo não está com muita qualidade, muito boa, tá, câmera pior do que a gente tem nos dias atuais, tá, mas a ideia dá para vocês verem. A planta essa aqui, então, é semelhante ao que tem no laboratório da UFSM, tá, a planta didática multiprocesso, essa aqui também tem a mesma ideia. A única diferença aqui é que, em vez de um tanque, para controle de nível, são dois, tá, e tem uma malha de temperatura aqui, para a temperatura dos tanques também, tá, então dá para fazer o controle multivariável, né, duas variáveis, controlando o nível dos dois tanques, né, então um pouco mais complexo. Os dispositivos Fondation Foodbus estão aqui, né, vocês podem ver pela característica aqui, um encapsulamento bem complexo, né, e a rede Fondation Foodbus aqui é caracterizada por esse cabo aqui com isolação laranja, que está conectando todos os dispositivos. Tem alguns dispositivos aqui que funcionam com malha decorrente, é por isso que então tem dispositivos aqui que fazem conversão de malha corrente para Fondation Foodbus e o inverso, tá. Exemplo de dispositivo que funciona com malha decorrente é o controlador de temperatura aqui e o inversor que está atrás dessa chapa aqui para controle das motobombas, ok? Vamos lá. Então, pessoal, eu baixei o volume do vídeo aqui de demonstração, tá, porque a planta é bastante barulhenta, tá, e eu vou tentar fazer a narração enquanto eu mostro, já que não tem narração, ok? Vamos lá. Então, a planta didática aqui é formada por dois tanques, tá, e vocês veem aqui, então, um tanque aqui em cima, aí o outro tanque aqui, além do reservatório, dá para fazer controle multivariável, né, então mais de duas variáveis. Aqui o que eu estou mostrando é a placa PCI, então, Fondation Foodbus. O computador só consegue se comunicar com dispositivos Fondation Foodbus porque nele tem essa placa, tá, uma placa bastante antiga, com interface ISA. Parte do meu mestrado foi justamente fazer a integração dessa planta com o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né, o Moodle, tá, então, os usuários lá, no caso do Moodle, né, seriam os alunos, né, poderiam entrar no Moodle e solicitar um engendamento para utilizar a planta de forma remota, tá. Aqui está a interface, então, disponibilizada de forma web, tá. Quando eu aperto no ligar ali, acredito que dá um... É, não ficou tão alto agora, tá. É, mas tem um barulho de fundo aí que vocês ouvem, é a motobomba funcionando, tá. Ela não está colocando água porque a válvula está fechada. Inclusive, dá para ver ali, pelo menos nesse inversor aqui, que ela está ligada, tá. Não está jorrando água ainda porque tem que fazer a parametrização do ensaio, tá. Então, tem que solicitar, tem que inserir, né, qual o setpoint que eu quero e os parâmetros P e D, tá. É isso que eu estou fazendo ali. No momento que eu seto, aperto ali, que é para realizar o ensaio, aí sim, a planta começa a funcionar. Então, vocês veem aqui, foi setado o setpoint, aqui está enchendo a água, aqui o controle. E, bom, tem no vídeo aqui, né, mostrando que está enchendo água. Como eu estou lá no local da planta, né, então, eu tenho que mostrar que realmente está enchendo água naquele momento. E ela vai encher até chegar perto do nível que é para controlar, né. Se o controlador foi bem projetado, vai controlar direitinho o nível. Esta é a válvula, então, a vazão, né, a entrada no tanque ali é controlada pela válvula. Aí o sensor de pressão, que mede o nível nesse tanque cônico. Esses cabos laranja, então, são o Foundation Food Bus, né, a rede Foundation Food Bus. Aqui vocês veem a atuação do controlador, são duas cores, né, então, uma é vermelha e a outra é azul. Uma é a que o controlador está enviando. Agora eu não vou conseguir identificar, mas a que o controlador está enviando é azul e a vermelha é a real, né. Às vezes tem um atraso, né. Aqui dá para ver o setpoint em vermelho e em azul aqui, em cheio, né, dá para ver o nível. Vocês podem ver que o nível está exatamente no setpoint. não tem tanta variação, então, está ok o controle, né, do nível para esse ensaio. O PID ali foi bem parametrizado. Isso era uma das coisas que podia se ver nesse ensaio remoto. Uma das coisas interessantes, inclusive, depois que o aluno terminaria o ensaio, né, o próprio sistema avalharia, né, como é que foi o controlador projetado. Então, parâmetros ali, né, métricas relacionadas ao controle da planta, né, overshoot, tempo de acomodação, tempo de subida e assim por diante, né, a partir dessas métricas dá para ver se o controlador PID foi bem projetado ou não. Aqui eu não mostro, né, mas o sistema fazia isso. Certo? Espero que tenha ficado didático. Peço desculpas pela qualidade do vídeo, né, vocês podem ver ali, poderão, podem ver, podem perceber, né, que esse vídeo é antigo, né, eu fiz com um monitor aqui, eles ainda de tubo de raios catódicos, né, CRT, então, nem tinha LCB na época, ou era muito caro, nem lembro, colher de França, mas o fato é que não tinha lá. E, bom, a gravação foi feita com uma câmera sim, simples, né, e, bom, quando a gente grava essas, com uma câmera simples, uma tela de, que tem atualização baixa, né, que é o caso do CRT, ali, sempre aparece essa faixa preta. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Bom, obviamente, né, que para essa planta funcionar, ela foi configurada, né, então, os dispositivos Foundation Fieldbus foram configurados. essa planta foi, em parte, cedida, tá, os equipamentos foram cedidos para a URGS pela SMAR, então, o configurador que a gente utilizava era o System32, que é fabricado ou desenvolvido pela SMAR. Então, vocês estão vendo ali, né, aqui o, a marca d'água, né, SMAR First in Fieldbus, né, um dos líderes. Esse aqui é o software configurador, vocês podem ver aqui o nome do projeto, era controle mono variável, então, por isso que a gente chamou de projeto mono aqui. Aqui os dispositivos que estão conectados, né, vocês veem aqui Bridge, que seria a placa do computador, tá, chamada de remota aqui, né. Então, vocês veem outros dispositivos aqui, sensor, bomba, válvula, tá, e no momento que a gente abre aqui qual é que é a possibilidade de configuração da ligação dos modos, dos blocos, tá, a gente vê aqui, então, aí, entrando em PID, saindo para AO, tá, então, aí, obviamente, está no dispositivo sensor, que seria o sensor de pressão ali, que mede nível. PID, vocês podem ver aqui, estava na válvula, tá, está na válvula, então, processado na válvula, teve esse mapeamento aqui, e o AO também na válvula, tá, vocês podem ver isso nessa figura aqui, ok? Deixa eu só, não, desculpa, pessoal, eu falei errado, tá, o sensor aqui que tinha o PID, até dá para ver aqui pela árvore, né, tá, então, sensor aqui, você vê, ó, abri a válvula aqui, aqui está o PID, ó, e aqui aparecem os parâmetros que dá para configurar do PID, tá, obviamente que esse software permite muitas outras configurações, por exemplo, como é que é a caracterização offline do bloco de controle PID, tá, então, quais são os parâmetros que a gente tem que, que a gente pode setar ali, fixos, tá, vocês podem ver aqui pela captura, tá, dá para configurar também a tag do dispositivo, né, o nome, tá, no caso ali, foi colocado o válvula, estou mostrando aqui o válvula, cada dispositivo tem um número de série, tá, obviamente daí ele tem um código, né, nesse aqui a válvula é FY302, fabricante Smart, revisão 3, a revisão do Describe Device Description, 2, tá, e aqui está a funcionalidade da válvula básica, tá, bom, bem simples, né, mostrar para vocês, pena que não tem um equipamento desse para fazer uma demonstração real, eu só tenho esses vídeos mesmo mostrando assim, mas melhor o vídeo do que nada, tá, tem uma outra demonstração que eu retirei de um vídeo da Emerson, tá, sobre configuração do dispositivo, tá, utilizando o software da Emerson, então é diferente do Sistema 32, tá, aqui eu vou passar o vídeo então desse, dessa demonstração, tá, numa bancada didática, bem simples, na verdade ele mostra a configuração de um único dispositivo, tá, o vídeo está em inglês, ele tem aproximadamente quatro minutos, mas o, o, a pessoa que fala, tá, ela fala bem devagarinho, então acredito que dê para vocês entenderem. Vamos passar o vídeo aqui então sobre o comissionamento. de um dispositivo Foundation FuelBus da Emerson. Infelizmente o vídeo está com qualidade baixa também. Vamos olhar os composantes de uma solução de Delta V Foundation FuelBus. Nós começamos com uma fita de Delta V Foundation FuelBus com dois portos. Neste exemplo, port 1 está conectado com o cabelo azul para uma fita de energia de energia de energia. A fita de energia vai para uma junção de energia de energia. Isso é simplesmente um simples de maneira de conectar os diferentes de energia de energia de energia. Nós temos Delta V's H1 Carrier, nós temos um pressão de energia e o que vamos fazer de energia de energia a temperatura transmitter to the segment so I take the connection from the brick, plug it into the transmitter make the connection the device will power on and then we can go to the screen, find the device and commission it we go back over to the screen we look at decommissioned fieldbus devices refresh this segment this causes us to go out, look for new decommissioned devices so we go to decommissioned fieldbus devices, we found the device it's in transition let's refresh that this will cause us to go out, look at the device again the device is going to go into a standby state and then we can commission it, so the device is initialized, it's now come into a standby state commission the device, I simply select it drag it down to the port release, the dialog asks me to name the device I'm going to give this one a name of TT-101 we give the device an address if we want to use the device as a backup link master here's where we would choose that so I select backup link master gives it address 20 and I simply say okay what then happens is the device gets commissioned by the system added to the segment there's a commissioning wizard which asks us if we want to do anything else to the device or if we simply want to take the device's parameters and add them into the database we have a dialog asking as if we want to wait, will it change your state we're going to say no, we don't want to wait and then the device gets added to the segment and to the port there's a new device type here to activate this device I simply need to download the port download your bus port and that will add the device to the segment fully commissioned and operational it has advised us we need to download the device as well take advantage of the device so we'll okay this dialog and commission the device to see if the device is working properly we're going to launch diagnostics I'm going to right click launch diagnostics this will do a context sensitive launch on the device and then we can see it's helped so here we have TT101 the state is unknown it's initializing its comms okay so we've downloaded all the information to it it's going to come up as a commissioned Philbus device if we look at the new device we've just added the temperature transmitter and I open it up we'll notice that it has function blocks already defined these blocks tell us everything we can do with the device so unlike Aussiebus or Prokibus DP where we have to define the signal and we have to know a lot about the device in order to take advantage of it Philbus encapsulates all this information in the device and automatically reports to the system so essentially we can commission the device and we're ready to roll well this video is a little bit low infelizmente it was removed from YouTube so I didn't have access to it so I didn't have access to it for you but there are two characteristics that I would like to tell you the first one is the presence of these connectors here selados so you can see here is a connector very close so he is selado in contraposition that I showed you here on the URGS there are connectors open here is a connector selado so there is a rosca very close so for areas more secure also you can see these multi-tap which are the derivative the color here is different so it is yellow but still is foundation for the bus right? well another interesting thing to show you here is I don't have to mention this but I will mention now here 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 well obviously the end here 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 use as backup link device I think link scheduler remember the last that I presented in the video in the earlier link scheduler it is the that controls the information between the other devices for a more confiability a gente pode colocar um segundo dispositivo como backup do blast ou seja digamos que deu problema um dispositivo que controla a comunicação na rede então ele deu problema se ele parar ele que controla obviamente não vai ter mais comunicação nenhuma entre nenhum dispositivo ele controlava o foundation food buses tenta reparar isso com a possibilidade de uma figura do last backup então um segundo dispositivo que na falha do primeiro retoma o trabalho do last ok esse é um exemplo bem interessante aí de uma funcionalidade do foundation food bus certo bom pessoal tem um outro videozinho legal pra mostrar pra vocês da bmex tá ele mostra aqui a questão de calibração de dispositivos foundation food bus tá vou passar aqui pra vocês um o 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 Beam XMC6. During this presentation, we will take a short overview of the Foundation Fieldbus communicator mode. To open the communicator, touch the communicator icon in the home view. Next you can select the protocol you want to use. To start the Foundation Fieldbus communicator, touch the Foundation Fieldbus button. Then choose whether you want to use the internal Foundation Fieldbus compatible loop power supply or an external supply. You will also be shown a picture indicating where to make your connections. So let's connect the transmitter as shown in the picture. In this example, we will use our Foundation Fieldbus temperature transmitter. Tap the green tick to proceed to the Foundation Fieldbus polling. The MC6 will begin searching for Foundation Fieldbus instruments. We can see that the polling finds one transmitter with the tag and address shown on the list. Touch the transmitter area to open it. This opens the Foundation Fieldbus menu structure as it is programmed in the transmitter's device description file. On the first level, we can see all of the blocks for this transmitter. The tag and address are also shown here for easy editing. Let's quickly browse through the different blocks by opening some of them. The yellow color indicates a folder that has sub-levels underneath it. All of the measurable variables have been highlighted in green, so it is easier to quickly find them. The other parameters are shown in gray. changing parameters. As an example, let's change a parameter in the transmitter. Let's change the engineering unit of the primary value. The engineering unit can be found in the analog input transducer block. We can open the engineering unit list and change it. Now we can see that the engineering unit was changed. Checking the accuracy of the transmitter. To check the accuracy of the transmitter, you can open any measurable variable and compare it to the calibrator's measurement. As mentioned, all of the variables that can be measured are highlighted in green for easy and quick identification. Let's open the primary variable and start measuring it. This can be found in the analog input transducer block. Let's configure the second window to simulate the PT100 sensor. Connect the calibrator's PT100 simulation to simulate the input for the transmitter. Now we can compare the transmitter to the calibrator and determine whether it measures accurately. We can simulate different temperature values and compare the transmitter's output to the calibrator. This is an easy way to see if the transmitter is measuring accurately. Data logging the foundation field bus variables. You can data log any field bus variable in the MC6's data logger user interface mode. Please see the data logger video for more details on the data logger. Foundation field bus settings and device description files. You will find the general foundation field bus settings in the settings section. You will also find the install device description files via the menu. You can first see the list of different manufacturers included. If you open up a certain manufacturer, you will find the instrument models by that manufacturer. As new device description files appear, they can be uploaded from the BMX website by the customer. To make an automatic and documented calibration of a foundation field bus transmitter and to trim the transmitter, please see a dedicated video. Thank you for your interest and hope to see you soon in some of the other BMX videos. Bom, pessoal, espero que tenham entendido o vídeo, né? A ideia é bem simples, ele mostra ali como visualizar os blocos do dispositivo, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês o que é o dispositivo, né? Ele é bem simples, eles só pegaram um pedaço do dispositivo, que é essa bolachinha aqui, tá? Então, essa bolachinha aqui tem o dispositivo lá dentro, tá? Bem simples, tá? Então, outras coisas também que ele mostrou ali, né? Por exemplo, configurar qual é que é a unidade de engenharia e medida, né? Como é um sensor de temperatura, né? Vocês viram em TT, né? Temperature Transmitter, tá? Ele mudou ali a unidade de medida de graus Fahrenheit, que é pra graus Celsius, tá? Outra coisa que ele fez também é a simulação ali de valores medidos, né? Então, esse aqui é a parte de processamento, dispositivo Foundation Foodbus, tá? Dá pra gente ligar aqui, no caso foi ligado, né? A entrada do sensor e simular o sensor e ver o que que o... Se o sensor simulado pelo próprio dispositivo Bimex aqui, né? É portátil, tá? Se o dispositivo Foundation Foodbus tá medindo direitinho, tá? Então, isso dá pra fazer bem fácil, né? Então, em vez de usar, por exemplo, um computador, tem esse dispositivo portátil aqui, que poderia calibrar os dispositivos Foundation Foodbus no lugar, né? Então, digamos que cheguei perto lá do controle do sensor de temperatura, quero calibrar, tá? Bom, ligam esse dispositivo portátil Bimex aqui na rede Foundation Foodbus, tá? E executa a calibração, a rotina ali pra verificar se tá calibrado ou não, tá? Bem simples, muitas vezes não precisa parar toda a produção do sistema, desde que não impacte, né? A medição não impacte no controle do processo, tá? Naquele momento que tá fazendo a calibração, pode ser feito tudo funcionando, certo? Esse vídeo, ele tem... Eu tenho o link no YouTube que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Certo? Bom, pra terminar essa parte do Foundation Foodbus, tá? Vou mostrar pra vocês, então, que tem diversas documentações, tá? Que estão disponibilizadas sobre o Foundation Foodbus. Aqui, então, visão geral do Foundation Foodbus é SMART. Opa, deixa eu arrumar aqui e já volto. Então, arrumei o link aqui, né? Então, aqui tá um livro de referência do Fieldbus, tá? Então, o Foundation Foodbus, você pode ver aqui, que fala sobre o software também de configuração da SMART, né? O System 302, tá? Um documento bem complexo. Inclusive, eu retirei algumas figurinhas desse próprio manual aqui pra mostrar pra vocês sobre essa videoaula, tá? Aqui tem a ideia da evolução, né? Quais equipamentos foram produzidos pela SMART, né? Nesse... Num intervalo de tempo. Alguns prêmios que a SMART ganhou aqui, tá? E... Fotos de equipamentos, né? Então... Arquitetura, treinamento... Depois que eu trabalhei lá na URGS, na questão dessa planta didática, a SMART começou a vender uma planta pela outra didática semelhante. Claro que bem mais bonitinha, né? Mas a ideia é bem interessante. Mas também tem essa maleta aqui, né? Demo-Kit. Pena que a universidade lá não tem verbas, né? Pra comprar esse equipamento. Mas gostaria de ter pra mostrar pra vocês. Certo? Esse documento aqui. Vou colocar na descrição. Tutorial da Yoko Gawa sobre o Foundation Foodbus. Vocês podem ver, né? Falando sobre o Foundation Foodbus. Então tem bastante documentação. Nunca entra na parte do... Do quadro, do protocolo, tá? Sempre basta em alto nível. Vocês podem ver que as figurinhas são essas mesmas. Tá? Mas... Bom... Dá pra entender mais ou menos qual é que é a ideia, né? Tá? Ó. O funcionamento do LAS. Algumas figurinhas um pouco diferentes das minhas, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Ok? Bom... Tem esse aqui, visão técnica do Foundation Foodbus. Vocês encontram na internet bem fácil também. Tá? Ó. What is Foundation Foodbus? Tá? Então... E assim por diante, né? Todo o funcionamento, né? Algumas figurinhas também adaptei ou peguei emprestado daqui. Ok? Bom... Tem a norma também dos blocos funcionais do Foundation Foodbus. A norma IAC 61804.2. Tá? Podem ver aqui, né? Pelo menos tá mostrando aqui, pelo menos o resumo mostra do que que tem na norma, né? Tá? Só pra vocês terem uma ideia, né? A norma em si inteira, né? Obviamente tem que comprar, né? Adquirir, né? Tá? Mas a ideia tá aqui, então. Tá? E por fim, tem esse outro manual bem interessante aqui. Installation, Operation, Maintenance Manual. Tá? Da Smar. Tá? Que mostra o funcionamento, então, dos dispositivos Foundation Foodbus. Tá? Aqui, ó. Esse documento aqui, bem interessante sobre isso. Vou colocar esse link pra esse manual aqui, pra os interessados aí verem como é que é esse manual do Foundation Foodbus. Certo, pessoal? Bom, sobre o Foundation Foodbus, tá? Era isso que eu tinha pra passar pra vocês. E nos vemos, então, na próxima videoaula. Um abraço e até a próxima.